Aquele que serve ao Senhor, vive uma vida diferente, contemple de perto seu cuidado, amor e provisão. Há um ano, Deus usou o pastor Silas dizendo a nós que nos via em nossa casa com os nossos filhos. Ele repetiu, filhos. Eu e meu esposo recebemos, afinal, amamos ser pais de meninos. Criando essa foi a minha oração quando eu descobri a gravidez. Profeta do Senhor, escolha o menino de Deus assim, assim como é seu irmão. Eu sentia que era ele. A princípio o nome seria Luiz, pra combinar com Lucas. Mas eu não queria um nome do meu gosto, eu queria um nome do coração de Deus. Então eu pedi um pra ele. Um dia na igreja estava do lado da minha irmã e foi citado um personagem na administração. Aquele nome herdeu no meu coração. E minha irmã amou também, então eu entendi que foi Deus que estava dizendo. Papai amou, e mesmo sem a confirmação médica, já o chamamos pelo nome, porque Deus já tinha confirmado. Neste ultrassom muito novinho não deu pra ver o sexo, mas o papai fez questão de tirar um print da filmagem pra mostrar que ele tinha visto que era você, nosso menino. Pedi um sonho pra Deus. E em 15 minutos de cochilo da manhã, eu tive um sonho muito real espiritual. Deus me visitou através de uma mulher em uma lanchonete. E me disse que na minha igreja tinha duas grávidas. Uma já sabia que era menino e a outra era eu. E sim, era menino. Depois desse sonho, mais certeza enchia o nosso coração, por mais que muitos desejassem uma menina. No dia da ultrassom revelação, eu orei e pedi pra Deus confirmar o nome. Passou o dia e nada. Mas à noite, no culto, tivemos a confirmação. Através do mesmo homem de Deus, pastor Silas, que falou que teríamos filhos, meninos, através da sua pregação, ele citou o nome do nosso bebê. E hoje, não temos mais dúvida que Deus estava presente em cada detalhe. Apresento pra vocês o nome do nosso bebê. Deus está falando com alguém errado. Aleluia! Eu posso ver um sacerdote, um evita, um profeta na vida dele. Porque ele era azar, filho. Ele tinha a responsabilidade de trazer a presença de Deus no meio do povo. Azaf, aquele que a junta. Aquele que reúne. Venha, Azaf. 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 Azaf.